Alô, nação rubro-negra! Alô, galera do Vale de São Francisco, Flajuazeiro! Galera, tá chegando mais uma vez a nossa campanha, o Natal sem fome. Participei o ano passado, mais uma vez tô aqui pra dar aquele recado. Vamos contribuir, vamos todos juntos abençoar e ajudar aquele que precisa, essa campanha maravilhosa, foi sucesso total o ano passado, do Flajuazeiro. E mais uma vez eu tô aqui, convocando toda a galera e a nação rubro-negra. Valeu, rapaziada, estamos juntos! Dia 27 do 11 também tem Flamengo e Palmeiras, a maior decisão de Libertadores, brasileira na Libertadores. Estarei direto lá do Uruguai, estádio Centenário, Montevidéu, junto com João Guilherme, toda a equipe Fox Sport e a galera toda vai se reunir aí, juntinho com o Fox Sport nessa grande decisão. Um abraço e saudações rubro-negra.